Música 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 O meu telefone ta tocando, alô Ai, oi Hulk Ah, gatinha Ah, é Sou eu Eu estou Aqui em cima do Maze Bank, e eu fiquei sabendo Que você, ai, agora que eu pensei Você gosta de abacaxi, ó Ai, eu adoro abacaxi É a minha fruta preferida Eu gosto de comer abacaxi até um talo Ai, então Ótimo, porque tem muitos abacaxis aqui Em cima, e eu também adoro abacaxi Yes Nós vamos comer abacaxi Juntos Bebê, aparece aqui que você vai amar Os abacaxis que tem aqui, tchau Ai, tá bom, bebê, tchau Vamos subir pro prédio agora, estou chegando Aaaaaaah Ooooooooooooh Olha o salto dele Olha o salto dele Olha lá, ele apareceu Ooooooooi Ele está lá vindo os abacaxis Abacaxi Hulk adoraram abacaxi Hulk comeram abacaxi grandão Hulk enfiaram abacaxi na boca Hummm Hulk abacaxose Hummm Será que ele vai seguir a briga de abacaxis? Ele está comendo os abacaxis Abacaxi Hoje Hulk vai encontrar esse Hulk de noite Ooooooooh Encontra abacaxi na ponta Hummm Subiu lá Subiu lá Subiu lá Subiu lá Abacaxi Aranha Hulk vai se vingar Comer abacaxi Aaaaaaah E aí vai caindo dele Cadê o grudalão? Ele caiu aqui Eu vou ter que ter um barril do meu filho Aaaaaaah Olha lá Aaaaaaah Aaaaaaah Caí lá E essa foi a trolagem Que ele derrubou meu filho Aranha Hulk vai se vingar Comer abacaxi! Ruta de ar! Comer abacaxi! NOOOOOO! Ai, eu não quis ser triste!